Nesse clima de Natal Nossa vida está mudada, nossa alma festejada nesse momento ideal E no programa do chefe de gostoso tudo tem Quem tem uma fartura dessa não precisa de ninguém Vamos somar nossa força, cultivar os ideais Que a paz é a nossa vida e o Natal é nossa paz Pelo programa do chefe eu vejo o Natal melhor A terra fica mais bela e o mundo fica maior Você que me assiste agora na garganta e na sonora de um poeta cantador Sinta que o Natal é vida, é pétala, é jardim, é flor É aqui que se consagra na vida esse grande amor Por onde o menino Deus escolheu um grande dia 25 de dezembro sua data se inicia Mas nós já estamos no clima e a força que vem de cima chega no planeta Terra Natal, espírito da paz, aqui não se fala em guerra Deixa isso lá pra China, pro Japão, pra Inglaterra A Paraíba da gente e essa é plantada a semente de uma maneira ideal Vamos, irmão, curtir a vida nesse clima do Natal Ulisses que está presente, esse chefe de verdade Que faz comida pra gente com tanta facilidade Minha boca cheia d'água, valei-me, Nossa Senhora Com tanta comida boa, por onde eu começo agora? Mas é que eu estou cantando, não posso fazer mais isso Por enquanto é meu repente, meu eterno compromisso Viva o Natal, viva os sonhos, viva a paz, viva o amor Viva a crença, viva os sonhos, nascimento do Salvador Palavras que vem da alma E um poeta cantador A gente tem que aplaudir, né? Ah, olha só Vixe, Maria Abriu o programa, eu acho que eu vou até ir embora já A receita já está dada Oliveira de Panelas, no programa do chefe Novidade Novidade E vai vir novidade em 2012, né? Menino, pelo menos o fim do calendário maia vai ser E a vida vai ser uma nova restauração Não vai se acabar em 2012, não É a renascença do planeta Terra É verdade E eu quero que venha É verdade Com certeza Toda coisa Eu já estou sabendo, viu? Mas, deixa que as profecias se curam Se for boa É verdade A volta de um novo amor A paz para todos nós Fartura, fortuna e felicidade A promessa de Deus é a Terra Paraíso aqui na Terra É verdade E vamos esperar por Ele Nós temos tanta coisa boa para usufruir dela Que eu nem penso em planeta extinto Instinto, né? Não penso Me diga uma coisa Por que Oliveira de Panelas? Porque Tales é de Mileto Guia de Borgonha Lourencia é da Arábia Tagora de Cacutai Mandúcia é da Bahia Fafé é de Belém Patativa do Açaré Pinto Monteiro Jesus de Nazaré E Oliveira de Panelas Olha aí Viu aí? É uma cidade que eu nasci lá Mas eu já sou muito mais paraibano do que nasci em Panelas Corrimundo Estou aqui Oliveira de Panelas Oliveira de Panelas Com S É Com S Fica a quantos quilômetros é Pernambuco? Recife Panelas fica a 180 quilômetros do Recife O Recife é quem fica a 180 quilômetros de Panelas Recife, né? É Recife Eu entendi agora A Deixazia Desci É só que você proclama também músicas de temas, de músicas orquestradas também? Clássicas Eu tenho o Amor Cósmico, tenho o Anjo Bom, Eu Quero, tenho também a Ressurreição da Flor Eu tenho uma série de músicas orquestradas Porque eu sou tenor Eu também estudei um pouco da música mecanizada, na teoria musical E pela minha vocação de poeta, repetista e cantador Meu diapasão vocal, graças ao meu Pai Celestial, é muito bom E eu acho que o estágio do canto, quando a gente canta, existe o estágio da sublimação Sim Como está agora de cacotar disso, quando eu trabalho, Deus gosta de mim Mas quando eu canto, Deus me ama Então eu canto com a alma e a sensibilidade A minha poesia não é feita por perlenga, poética, discussão, ironia, escárnio, não A minha poesia tem que ter um cunho social, um cunho de concentração, de alegria e vida Esse é o dom que Deus me deu para ser um poeta cantador Era isso que eu ia dizer agora, porque isso é um dom de Deus Não tem assim, por exemplo, você não pode ser um professor disso daí Não Porque não existe, isso é um dom que você tem É, são coisas que vêm de lá de cima É uma coisa que vem de cima E a gente recebe como prêmio, como devoção Todos nós artistas temos os nossos talentos de maneira bem diversificada Você como é um artista em combinar a culinária, a química do tempero, do sabor Que foi o poeta, eu se eu não fosse um poeta cantador Se eu fosse aqui o Lampião que tivesse armado, na marra você agora ia me dar um bocado Dessa comida gostosa, desse troço bem assado, bonito, muito gostoso Tão ruim, bem cozinhado Olha aí Olha só, com a oliveira de panelas aqui, eu não posso nem rimar Eu gosto até de fazer uma rima aqui, mas eu vou passar vergonha Enquanto a gente não rima 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 2 colheres de sopa de achocolatado E 4 ovos e fio de ovos e cereja para decoração, tá certo? Decoração Facinho de estar preparando Eu já vou colocar aqui, ó A clara já está aqui dentro Eu vou começar a bater aqui Enquanto eu vou bater na clara para virar em neve Oliveira Oi A música proclamada, aquela que eu falei para você A sinfônica Tem um agora? Tem um agora? Não, eu só com o som do instrumento não me atrevo não Vamos lá, avisei qualquer coisa aí Aí eu faço Pode meter o dedo aí Agora mesmo? Agora mesmo Você pode escolher o tema ou quer que eu escolha? Escolha o tema, fique à vontade Com nossa existência que temos na hora Uma nova aurora que pode florir Esse canto novo para o nosso povo Tem que surgir A nova esperança Fartura de pão para a criança Onde o social é verdade A solidariedade não pode cair Você é meu mano Você é irmão Comunga com a vida no teu coração Não deixe que a saudade fique sua vontade No que você sente Plante essa semente da felicidade E diga meu Deus Meu pai de bondade A gente decanta com a voz da garganta Da felicidade O anjo que mora Vem dentro da gente Plantou a semente E pode florir Nosso canto é lindo Nosso canto é lindo Melhor do que isso É feita na rima Feita pra você É feita no cântico É feita na voz Feita na essência Para todos nós A gente decanta com a voz da garganta A gente decanta com a voz da garganta